Falta de medicamentos. O assunto não é novidade, mas o problema é constante. Estado e município insistem em não resolver a situação de imediato. Falam em licitações, compras emergenciais e as pessoas que têm as vidas em jogo ficam numa angustiante espera. Esses pacientes têm direito, por lei, de receberem os remédios. Pelo Estado, são R$ 77 milhões voltados para a compra de medicamentos e somente R$ 2 milhões até agora foram empenhados. Senhores governantes, a doença não pode esperar. Este é um dos destaques do Jornal do Dia e veja também. Congestionamento no bairro do Poço. Obras de expansão do VLT interditam a Avenida Walter Ananias. Lei do estabelecimento gratuito. Consumidores reclamam que estabelecimentos estão dificultando a gratuidade. Não declarou ainda o imposto de renda? Estudantes de ciências contábeis oferecem o serviço de graça. Agora, no Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. Nós vamos começar o Jornal do Dia desta quinta-feira com uma notícia que parece repetida. A falta de medicamentos de distribuição obrigatória na rede pública de saúde. Hoje, a gente vai mostrar os casos de Marcos e da garota Maria Clara. Exemplos de como é difícil depender do Sistema Único de Saúde. Marcos tem 43 anos e desde criança sofre com a epilepsia. Faz uso de três medicamentos para controlar as convulsões. Mas desde setembro do ano passado, não está conseguindo pegar os remédios na rede municipal de saúde. Eu tomo carbamazepina de 200, tomo amitril de 25 e diazepam de 10. O que acontece é que em qualquer um posto daqui de Maceió que você rodar atrás desse tipo de medicamento, você não encontra nenhum tipo de medicamento dessa forma. Com a receita nas mãos, ele conseguiu retirar apenas parte da medicação no Hospital Portugal Ramalho, onde faz tratamento médico. Mas, segundo ele, a quantidade de comprimidos entregues é insuficiente e só dura cinco dias. Ele está desesperado com a situação. A minha profissão de vidraceiro, eu já abandonei ela. Não posso mais trabalhar com vidro, porque eu não posso exercer uma função pela uma coisa que a qualquer momento ela pode quebrar, dar uma convulsão no mim, quebrar e me partir no meio. Maria Clara também está enfrentando o mesmo problema. Ela é portadora do diabetes tipo 1. Diariamente, ela usa dois tipos de insulina e mede a taxa de glicose no sangue seis a sete vezes por dia. Mas, a mãe dela conta que há um ano, as fitas de medição também estão em falta. A despesa mensal, ela fica em torno de 600 reais, só com as tiras, porque no momento é o que está realmente faltando. Se a pessoa não tem condição de arcar com essa despesa, o diabético fica sem controle e o tratamento fica totalmente prejudicado. A estudante usa 250 fitas por mês e, como falta a assistência pública, Rejane e outras mães criaram um grupo de autoajuda chamado Diabéticos e Arcanjos. Para que a gente possa trocar experiências, nos ajudarmos na medida do possível, porque quando um tem uma caixa de fita sobrando, que não vai lhe fazer falta, uma insulina, você tem uma insulina que seu filho ou você mesma não está mais utilizando, trocou por algum motivo, você faz a doação, você faz uma troca. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o anticonvulsivante carbamazepine em líquido, o amitril de 25mg e o diazepam de 10 realmente estão disponíveis nos postos de saúde da cidade. De acordo com a SMS, o processo solicitatório para a compra destes remédios já está em andamento. Já sobre a falta das fitas de medição do diabetes, a Secretaria ainda não se posicionou. Falta de medicamento é um absurdo. Alguns clientes estão na bronca com os shopping centers após a entrada em vigor da lei do estacionamento gratuito. A OAB está de olho, diz que quem se sentir lesado deve recorrer ao PROCON. Segundo dia da nova lei, mas será que o consumidor já está ciente das mudanças? Porque deve ter os 15 minutos, né? Só porque eu passei meia hora e tive que pagar os 5 reais. Não usei, não utilizei 50 reais. Aí eu tive que pagar os 5 reais. Na prática, a lei funciona da seguinte forma. O condutor que deixar o veículo no estacionamento por menos de 30 minutos já está isento de qualquer taxa. Depois dos 30 minutos, aí ele tem que mostrar uma nota fiscal comprovando despesas de pelo menos 10 vezes o valor cobrado pelo estacionamento. E além disso, a data da nota tem que ser a mesma data do estacionamento. Os maiores shoppings da cidade divulgaram que vão acatar a nova lei. Porém, já tem consumidor reclamando de artimanhas criadas pelos estabelecimentos para complicar o trâmite na hora de validar a gratuidade ao cliente. Infelizmente, a tentativa de dificultar as coisas ou até de vencer os consumidores pelo cansaço com medidas mais burocráticas, isso acaba sendo prejudicial ao consumidor e prejudicial à própria imagem do estabelecimento que está fazendo isso. Porque a partir do momento em que a lei, que já passou, repito, já passou pela Câmara Municipal, ela está valendo, ela está vigente, não teve nenhuma declaração ainda de inconstitucionalidade relativa a ela pelo Poder Judiciário, então eles têm que cumprir de acordo com o que a lei determina. O cliente que tiver o seu direito negado deve procurar os órgãos de defesa ao consumidor. A partir do momento em que a lei, ela foi avaliada, foi estudada lá na Câmara Municipal e passou essa lei por lá pela avaliação dos próprios vereadores, a partir do momento que ela passou a valer para todos, o nosso papel como defensores dos interesses dos consumidores é informar exatamente que se aplique a lei. A Associação dos Shoppings avisa que vai recorrer desta decisão da Câmara de Vereadores à Justiça por considerá-la inconstitucional. O julgamento do caso Douglas, morto em 2007, segue no segundo dia. Os réus José Carlos Oliveira Júnior e Clebson Luciano Silva são acusados de matar o jovem. Segundo as investigações, José Carlos manteria um relacionamento amoroso com Douglas e cometeu o crime com medo de exposição, já que a vítima ameaçava tornar a história pública. O repórter Leandro Melo está no Fórum do Barro Duro e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Leandro. Em que fase está esse julgamento? O julgamento está entrando na fase final, Sabrina. Boa tarde a você e a todos que estão assistindo ao JD. O júri popular foi retomado hoje pela manhã, após ter sido suspenso ontem à noite. Neste momento, a acusação e defesa realizam um debate com direito à réplica e tréplica. A previsão é de que esse julgamento seja concluído por volta das seis da tarde. Julgamento esse que está sendo conduzido pelo juiz Geraldo Cavalcante Amorim. É quando, neste horário, o júri popular vai se reunir numa sala secreta para só então dar o veredito. Ontem, testemunhas de defesa e acusação além dos réus foram ouvidos. O promotor, João Antônio Malta Marques, sustenta a acusação de morte violenta e brutal. Já o advogado de defesa, o Elton Roberto, sustenta a negativa de autoria do crime sob faltas de provas que liguem José Carlos a Douglas Vasconcelos, inclusive num suposto relacionamento amoroso. A família da vítima está acompanhando o julgamento. A mãe de Douglas chegou a ficar emocionada em alguns momentos. A família, inclusive, está lá dentro da sala com camisas, com fotografia da vítima e dizeres pedindo justiça para que, e acredita, inclusive, que seja feita então justiça nesse caso e que os réus sejam então condenados. Sabrina. Obrigada, Leandro, pelas informações. Daqui a pouco, o prazo para a declaração do imposto de renda está acabando. Se você não fez ainda, tem gente que faz de graça, viu? Nós voltamos já.